Uma estrela internacional, uma lady, trabalha no Brasil agora, graças a Deus, Ieda Brown. O programa Gente Queiroca sempre recebe grandes estrelas, grandes estrelas como Valéria, Suzy Parker, Rogéria, Jane de Castro, sempre tá com a gente, sempre dando força. E trouxemos uma atração internacional, que morou anos no exterior, e pra gente é uma honra conversar com Ieda Brown. Ieda, você nos abandonou um tempinho pra se estrelar grandes musicais no exterior. Mas o que você fez antes no Brasil, antes de viajar? Antes no Brasil eu comecei no Rival com a Rogéria, em 68. A Rogéria já era uma estrela, já tinha feito duas revistas anteriores, que era Vem Quentes Que Estou Fervendo e Ó Que Delícia de Bonecas. E eu começava como a última figurinha que chegava, porque eu tava fazendo a segunda das feiras no Carlos Gomes, e uma amiga me falou, Ieda, vai no Rival, porque você é muito linda, eu sou gaúcha, e chegava, imagina, quase 38 anos atrás, imagina, né? Então, era 91, 60, 91, corpasso e uma cara, muito Ieda Vargas. Por isso que eu botei o nome de Ieda, porque foi uma homenagem à Ieda Maria Vargas. Então, aí eu fui no Rival, fiz o teste, que uma amiga ia pra Alemanha, Milene, que fazia striptease, e aí eu fiz o teste, tive a sorte, tive a sorte de passar no teste, fiquei no elenco da Rogéria, tive a sorte de trabalhar com ela, fazer amizade, aprender muito dela, e foi dali, encontrei um representante que me levou para Paris, para Paris, para o carrossel de Paris, tive em Paris, no Mademar Tour, no carrossel, depois fiz turnê com o carrossel pelo mundo inteiro, e depois um empresário espanhol me viu na Suíça e disse, você tem que vir para a Espanha, porque o general Franco já está morrendo, porque era uma ditadura franquista muito grande, 40 anos, Espanha, né? Então, me levaram, essa é a mulher que vai ser um escândalo na Espanha. Então, realmente, eu cheguei na Espanha e foi um boom, incrível, mas quando me anunciaram como uma vedete brasileira, foi bonito, mas quando falaram que a vedete brasileira tinha feito serviço militar, aí foi mais escândalo ainda, porque eu fui a musa da transição espanhola, eu fui musa do último pintor do siglo XX, do surrealismo, Salvador Dalí, que quis me conhecer, estive com ele, com a Gala, sua eterna musa, estive com a Amanda Leyer, com Cultura Club, com Cultura Club, com tantas e tantas tantas pessoas famosas, e fui aceita também na alta sociedade madrilenha, por a minha maneira de ser, por o meu comportamento, por a minha classe, falo alguns idiomas também, e sempre fui muito querida, muito respeitada, mas já chegava a hora de vir para o meu Brasil, e eu trabalhei com o Suzy na Espanha, Suzy produzia e dirigia os espetáculos, moramos juntas na Espanha 25 anos, então Suzy veio para cá e eu me sentia um pouco que faltava, aquela amiga, aquela companheira, então a Suzy falou, olha, eu estou montando um espetáculo aqui no Rio, você não quer vir? Eu pensava que não ia voltar mais para o Brasil, eu digo, ah, então se você está aí, vamos para lá, voltei, voltei, estou no elenco da Suzy, às vezes faço alguma coisa com a Jane também, mas o elenco fixo é com Agora Que São Elas. E a Ana Brown, você é uma convidada fácil, a gente precisa trabalhar com ela, faz o monólogo, conta toda a história da tua turna, e você volta para o Brasil, como é que você encontra o Brasil, o que você acha do Brasil? Quem vai lá para fora eu pergunto sempre, porque a novela agora está mostrando aquele ouro adultuado ruim, estrelado para lá, a cegueira, a cegueira, que não foi jogada. Não, muito menos. E de repente, encontra uma outra situação, uma coisa de escravas e tal, você foi estrelando, graças a Deus, e voltou estrelando, isso é importante. Mas quando você volta ao Brasil, a economia, como é que você vê a situação em geral? A situação em geral eu encontrei, bom, primeiro a cabeça da gente maravilhosa, perante a nossa história. Eu vejo senhoras maravilhosas, eu corro ônibus, eu corro metrô também, e o pessoal muito educado, eu não vejo nenhuma falta de respeito, o pessoal está muito, muito educado, a economia está um pouquinho cara, acho que está muito, muito cara, eu vejo tudo, eu também sou senhora de mercado, adoro fazer o mercado, adoro cozinhar, amo, amo. Então eu encontrei, está difícil, está difícil, a economia está bastante difícil. E a parte artística? E esse negócio que você falou do trata de brancas, eu acho isso muito, muito perigoso, e devem mesmo tomar iniciativa, porque tem muito isso, tem muito isso lá, tem. E eu vi muitas amigas se queixando e sofrendo, e eu ficava apavorada, apavorada com isso. Máfia. Porque se a parte se tratassem elas bem, mas que não, tiram o passaporte delas, depois deixam elas nas habitações e tratam elas horrível, horrível. É uma novela, em certo momento, quando tratam mal as meninas, quando pegam, eu não posso ver, eu sinto, me deu uma dor. Não posso ver animal sofrer, não posso ver criança sofrer, nem posso ver maior sofrer. Sou muito, muito sensível, sagitariana. Bom, e na parte artística, como é que você vê? O que você gosta do momento no Brasil? Eu gosto do... MPB, música erudita. Eu gostava das músicas da Elis Regina, sabe? Elis Regina. Também algumas coisas do sertanejo eu gosto, porque tem umas letras muito românticas, tem umas letras muito bonitas e muito animadas. Eu gosto do Teló, eu gosto deste outro, como é o nome dele? Tem o cabelo assim, como é o nome dele? Gustavo Lima. Gustavo Lima, né? Gustavo Lima gosto também. E esse outro também, Luan Santana. Me encanta, me encanta. Bom, e a Edabral, e nós gostamos... E a cantora Ana Carolina, adoro também, a Alcione, por supuesto. Edabral, e nós gostamos de você, de gente carioca. Muito obrigada. Nós trouxemos você aqui. Obrigado, Edabral, por ter vindo. Um prazer recebê-la aqui. E um dia eu venho fazer um número aqui para você. Ah, venha, traga tudo. Venha mesmo, está convidado. É, dá as plumas aqui, né? Acho que dá. Nós temos um auditóriozinho pequeno, mas sempre cabe a gente. Obrigado, obrigado, obrigado. Obrigado a você. Dia 9, estaremos lá. Obrigado ao canal. Ao canal 14. Canal 14. Bom, obrigado, Ieda. É isso aí. Gente carioca mostrando show, luxo, mostrando tudo que é bom para o Rio de Janeiro. Saúde, educação e cultura. Fernando Resch. Super Vídeo Produtora Equipe altamente especializada Equipamentos de última geração Guarde suas lembranças para sempre Gravações de eventos, programas e reportagens Recuperação de áudio e fitas de vídeo morfadas e danificadas com o tempo Qualidade profissional 22671634 22476017 Esse é meu rio